Oi! Oi, tudo bem? Hoje é dia 28 de novembro e é um dia muito, 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 muito especial porque hoje é aniversário da minha irmã, Luísa. Ela é a minha irmã mais velha, somos só nas duas. E como ela mora longe, né? Ela está no Canadá. Eu fiz questão de reunir toda a minha família, menos Luísa que está no Canadá. A minha homenagem, o meu parabéns, é virtual e é via a esse vídeo. Eu preparei contando um pouquinho como a minha irmã é. Ela é uma pessoa muito cativante, sempre vê coisas boas em todas as situações. Ela é inteligente e nunca precisou estudar para nenhuma prova. Ela chegou antes de mim, para preparar o terreno e facilitar as coisas. Ela sabe as músicas da Disney tão bem quanto eu, afinal de contas a gente sempre cantava juntas. Ela sempre foi muito coordenada, a gente fazia tudo junto. Mas não podia se olhar, a gente começava a rir. Ela me apresentou a Agatha Christie, de maneira que eu nunca li de tanto medo. Ela me fez obedecer durante muito tempo com uma tal de leido mais velho. Ela sempre me imitava, sempre. Mas tudo bem que ela casou com William antes do que eu. Depois eu casei com outro William. Mas o nome é mera coincidência. Ela é minha melhor amiga. Ela fala verdades, mesmo que eu fique brava e eu sempre fico. Sempre tenho dívidas com ela. Pago em vezes e está tudo bem. Eu sou a blogueira, mas ela sempre está mais por dentro do que eu. Ela foi morar longe e é a pessoa que mais sinto falta todos os dias. Hoje, mana, eu quero desejar para você um feliz aniversário. Eu sei que nessas datas são os momentos mais difíceis de estar longe. Mas faz parte, né? Estou muito feliz que você está aí, que você está realizando o seu sonho junto com o William. E o meu coração se enche mesmo de gratidão a Deus por ter você como minha irmã mais velha. E eu desejo que você tenha muitos e muitos anos de vida. E não é só eu que quero te desejar um feliz aniversário. Outras pessoas também desejam te parabenizar nesse dia. E eu queria deixar uma mensagem para você que é tão especial para todos nós. Oi! A gente está aqui para dar parabéns por esse mês, por essa semana e por esse dia. Nós queremos agradecer a Deus por uma filha tão especial que tu és para nós. O sol nos alegra, a nossa primogênita. Deus te abençoe muito, filha. Parabéns. Parabéns. Feliz aniversário. Beijo. Luísa, eu quero te dizer que eu te amo muito. A madrinha está feliz da vida. 30 anos. Parece que foi ontem que o meu bebezinho, a minha luz, vinha aqui tão pequenininha, né? Lavar o pezinho na pia. Eu te amo muito. Eu tenho muito orgulho de ti, de tudo que tu faz, da mulher que tu te tornou. Deus te abençoe muito e te ilumine. Eu te amo, não vou falar mais porque eu vou chorar. Deus te abençoe, minha primogênita. Quero que Deus te abençoe e Ele te dê muita saúde. Obrigada. Quero que todo mundo te dê parabéns e felicidade, amor e alegria. Feliz aniversário. Parabéns para você. Nossa bata quinta. Muitas felicidades. Muitos anos. Muitos anos. Muitos anos. Parabéns para você. Nossa bata quinta. Nossa bata quinta. Muitos anos de vida. Parabéns. Parabéns. Oi Lu. É o Dinho. Parabéns para ti. Bastante saúde, bastante sucesso para vocês aí. Que Deus continue te abençoando. E está todo mundo com saudade. Em dezembro, se Deus quiser, a gente se vê. Tá bom? Um beijo. Bye. Parabéns. 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 Que mais? Feliz aniversário. Parabéns. Parabéns. Feliz aniversário. Te amo. Diciosa do Senhor. Parabéns. Que Deus continue te abençoando. Com benção sem fim. Em todo o teu viver. Feliz aniversário. Tu ainda é a fotolete da tia. Beijo. Te amo. Amém? Parabéns, Lu. Um beijo dos bichos do mato. Bom dia. Parabéns. Felicidades. E estamos te esperando aqui para a volta. Passarmos no Natal juntos. Beijo. Bom dia. Estou aqui para deixar os parabéns. Muitas felicidades. Que Deus continue abençoando a sua vida. Fazendo de você essa menina alegre. Inteligente. Cheia, cheia, cheia do amor de Deus. Querida, sentimos muito a sua falta. Temos muitas saudades. E espero que logo a gente possa se ver. Feliz aniversário para você. Feliz aniversário para você. Te amo. Oi, Lu. Tudo bom, querida? Quero te desejar um feliz aniversário. Que Deus te abençoe muito. Os teus sonhos, os teus planos, os teus planos. Tudo de bom, tá? Parabéns. Beijo. Feliz aniversário. Feliz aniversário, Lu. Oi, Lu. Parabéns. Muitas felicidades. Que Deus derrame graça, sabedoria sobre você. Que você continue sendo essa serva de Deus. Linda, cheia de alegria. Nós amamos muito você. Estamos com muitas saudades. Um beijo que Deus te abençoe. Olá. Nós estamos aqui... Nós estamos aqui para celebrar o seu aniversário. Lu, parabéns, felicidades. Que Deus possa te abençoar. Abençoar teus sonhos. Você, o William, que é o teu companheiro de vida e de jornada. De aventuras. Que Deus possa estar abençoando vocês. E que o teu dia seja especial. Nós estamos com saudades. Estamos aguardando aí a sua chegada. É isso aí. Parabéns. Tudo de bom. Deus te abençoe. O Isaac também manda um beijo. O Isaac está mandando um beijão. Vem me conhecer. Tchau. Tchau. Beijo. Beijo. Feliz aniversário. Parabéns, Lu. Linda. Parabéns, Lu. Que Deus te abençoe e te guarde. Eba. Trintão. Trintão. Trinta? Ah, meu. Trinta. Nossa, mimina. Trinta anos. Está ficando velha. Está ficando velhinha. Mas está linda, linda, linda. Lu, a gente te ama, viu? Eu. Deus te abençoe e te guarde. Amém. Beijo. 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 Oi, Lu. Eu e o Tel. Estamos te desejando parabéns, felicidades e muitos anos de vida. Vai. Um, dois, três e... Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Dear Luisa. Dear Luisa. Dear. Dear é querido, não é? Não é. Happy birthday, Luisa. Você está falando, Lu? Uh-huh. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Luisa. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Um beijo. Um beijo, do Tel. Um beijo. Um beijo. Oi Lu, tudo bem? Estamos aqui para te desejar Feliz aniversário Que Deus te abençoe Sempre ilumine teus caminhos Te guie Estamos felizes com as novidades Que vocês estão muito bem aí Só que estamos com saudade A Morgue falou que vocês vêm em dezembro Então nós já estamos esperando, tá bom? Beijo grande Aproveita teu dia Feliz aniversário Prima Tudo bem? Boa noite prima Um feliz dia para você Parabéns Muitos anos de vida Muito amor Muita paz no coração Desejamos a você muita felicidade Está um pouquinho longe Mas você está sempre aqui nos nossos corações Né Lu? A vovó Geni Ela foi dormir A tia Geni foi dormir A gente foi fazer limpeza hoje na praia Assim que der um tempinho Que a gente estava muito ocupada hoje A gente vai te enviar um áudio, tá? Ou um vídeo Para conversar Um beijão Fica com Deus Deus abençoe vocês E a gente está esperando vocês aqui Eu estou aqui Para te homenagear Presente Está difícil de te entregar Mais um abraço e um beijo Eu vou te mandar É Tudo bom Lu? Beleza? Um beijo para ti Da nossa família aqui Adriana não pôde gravar Porque teve que ir para o trabalho O Gabriel está atrás das câmeras ali também Mandando um beijo para ti Não é todo envergonhado Mas olha aqui ó Um pouco triste a gente está Por quê? Pinheirinho Pinheirinho lembra o quê? Natal Natal lembra o quê? A tua voz lá na nossa cerimônia Lá na nossa festinha Vem para cá Nós estamos com saudade de ti De vocês dois Dá um abraço Luília Que Deus abençoe Fui Não esquece Vascão Tchau Olá Luísa Como vai? Tudo bem? Como é que estava? Muito calor aí não? Muita praia Oi Lu Parabéns para ti Deus abençoe bastante Essa menina querida Muitas felicidades Nós te amamos muito Lu És muito querida Fala Oi Lu A minha felicidade é muito demais Eu quero pôr e coxinha Ah Manda pelo setex Quando tu vier Quando tu chegar Aqui nós queremos a festa É Pra pôr e Tem dinheiro aí Que é o açaí Bústico Beijão Isso mesmo Açaí Açaí puro Beijo Oi Lu Tudo bom? A gente está aqui Pra te desejar Um feliz aniversário Eu quero te dizer Que você é uma pessoa Muito especial Uma prima que eu amo demais E que eu sinto Muita, muita Falta Tua aqui pertinho Né Quero dizer que Enfim Que eu tenho um carinho Especial por você Afinal de contas Enfim Foi eu que te ensinei Muitas coisas Úteis Pra vida Como atravessar a rua E eu tenho certeza Que essa lição Você nunca vai esquecer E o meu desejo É que Deus continue Te abençoando muito Né Que cada dia Você possa crescer nele Ser abençoada por ele E ser usada por ele Amo Muito você Te amo E aí Lu Parabéns Deus abençoe É isso aí Você é uma pessoa Muito amada Muito querida E eu desejo Que Deus continue Te abençoando Cada vez mais E que você possa ser Uma influência Onde você estiver Beleza Beijo Até mais Valeu Tchau Boa noite Parabéns Pra você Pra você Pra você Muitas felicidades Muitos anos De vida Viva Luisa Viva Lu Eu amo ela Eu amo ela Nós amamos Amo ela Amo ela da galinha Ei A gente ama você Que Deus te abençoe Te guarde Te encha De bênçãos Porque tu é uma bênção Na nossa vida Nós amamos você Realmente E quando você chega aqui Nós vamos dar um abaixo Um suspiro dobrado Um suspiro dobrado De amor sem fim Coração reclama Tá bom Chega Chega Beijo Lu A gente ama mais ou menos Oi Lu Oi Lu Estamos aqui em português de Portugal Comendo um pouco de pão Comendo um pouco de pão Tomando um pouco de vino E não sabemos mais o que decir a não ser Cumpleaños feliz Ah estamos em português Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Aqui de português de Portugal Pega o bondinho Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te desejamos Luisa Cumpleaños feliz Beijo Felicidades Vimos aqui para te desejar Feliz aniversário Que Deus te abençoe muito Nessa sua nova etapa de vida Que você seja muito feliz E realize todos os seus sonhos Nós te agradecemos Por tudo que vocês Na verdade você Porque o aniversário agora é você O William vai ficar de lado por enquanto Por tudo que você já fez por nós Tá? De coração Espero que o seu dia Seja muito, muito, muito feliz E estamos com muita saudade Verdade E se você gostou desse vídeo Dá um like aqui Se inscreve nas redes sociais Me segue nas redes sociais Me segue nas redes sociais E se inscreve no canal Beijo, beijo, beijo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau.